Música Fala galera dos canais do tio Luiz e do Sam Estamos aqui de novo em Dead Space 3 Cooperativo Fala Sam E ae Meu amigo, tu tá igualzinho E o, tamo iguais Irmãos, vermelho e azul Isso ae, copiou Ó, ó Vamos lá Mas beleza Vou me sentindo mais leve, cara Não sei o porquê Que que é isso? Estamos aqui Trás daquele corninho Corninho da Silva O corninho que quer nos ferrar Opa Ixi, ele já se ferrou Você não acreditaria no problema Você me salvou Bom trabalho O que? Aqui ele é O morto de marco Isaac Clarke E aqui nós estamos O morto de marco Você sabe, eu devo admitir Eu quase não acredito que esse lugar existia Mas graças a seu amigo, Norton Eu finalmente encontrei É como eles nos seguem E através do espaço de espécie Ah, ele é um bonzinho O que ele quer É Isaac Carver, o resto de nós podemos ir para casa Galo Você tem que me Deixa os outros É uma coisa muito difícil, você sabe Deixar o dano que o homem tem feito Tudo o que nós tocamos Contaminamos Corruptos Os marcos tinham um plano para nós Mas nós tomamos o que deveria ser Um grande gift E perverte Jesus Espere o dano É um grande vida Eu passei um tempo Tentando o que o homem tem feito O que o homem tem feito A luta com a pesquisa A luta com a pesquisa Ombro de marco Liberando os marcos De aquelas profana Testas de testes E agora Eu só tenho um problema Para curtir Todos vocês Não, não, não Você promete ser um barco, Danik Nós temos um negócio Sim, eu me desculpe Eu não posso deixar Apenas um de vocês Viver Porra, não faz isso Seu burro Deixa ele morrer Ae, cara Tomou Tomou na cabeça Tomou Por que você fez isso, cara? Vai fugir? Caraca, caraca Eai, eai, eai Vai para onde? Vai para onde? Volta, volta maluco Eu quero matar, cara Fica no chão, fica no chão Ah, você, velho Aquele monstro que a gente pegou Estava dentro dele, cara A gente que ressuscitou ele Eai, eai, eai Eai, eai, eai Vai para onde, cara? Ei, ei, vai para onde, cara? Dá para congelar, cara Não funciona Cuida do meio Cuida do meio Cuida dos monstros Eu vou matar os monstros Ataque aqui Eu vou matar os monstros Ataque aqui Eu vou matar os monstros Ataque aqui Eu acho que estamos Puxando a gente Ataque aqui Ataque aqui Que o que é? Ataque aqui Atira, 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 atira Falta um Caraca, achei que eu ia nessa oh 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 aaaah safado ah tipo tentado fugir não da cara vai 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 pra cara toma atira atira velho o que é esse cara como assim como assim e agora vai se perder a história vai se perder a história ele te pegou e eu tive que entrar contigo cara droga nossa nós estamos sendo digeridos você vai virar cocô quer ver vai daqui a pouco ele vai te cagar ai eu to lá fora não é criptico não ta sozinho ali nossa se cagou ainda não atira atira eu to junto que droga cara eu vou virar cocô também ó vai 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 fogo no buraco ali 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 tira tira atira abri lá em cima uma hora uma hora toma 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 que que foi que que foi deixa eu cair deixa eu cair vei levanta 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 cadê os inimigos ai só esse aqui toma toma cortar aqui vai cagar a gente cocô você prefere ser vomitado ou ser cagado eu prefiro ser vomitado cagou a gente pronto fomos cagados vomitados ai ta doendo o estomago ai ta doendo o estomago isso uma gastrite da porra oh filha da puta oh olha onde estamos entre os dedos e o que que foi cara vou matar ele posso matar? mata olha filha da puta atira nele atira toma chupa devolve minha mulher he 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 ah menino oh oh come on não tem ser nada vamos lá não fala nada vamos ah ainda to com essa aérea ai agora ela é minha chupa tá bom virei seu amigo will é sendo bem você não vai mais não tem mais nenhum corninho ai ae pegar foto e vambora vambora isso ai é isso ai cara isso que merecia eu matar ele mesmo tinha que morrer né capítulo 13 reach for the sky cliffs of volatis 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 o que que tem por ali em cara é tem que entrar aqui pegar alguma coisa e depois ah bunch Não, 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 não. Não, não, não. Não vou fazer mais bungee. Pelo amor de Deus cara. É pra esquentar o corpinho, hein. Vambora. Que que é isso? É um troço. Que que é um e... E um budger. Sei lá que que é isso. Opa, que é isso? Que sorriso gostoso. Vem em mim. Onde está o Robert? Ele... O nome dele é Norton. Eu o peguei, Ellie. O que? Desculpe. Eu não tinha escolha. Eu estou de testemunha. Ele estava pronto para nos matar. Isaac fez o que ele tinha que fazer para salvar a missão. Vamos lá. Nós temos que continuar. Agora há apenas 4 de nós. Eu não posso fazer isso. Então nós o deixamos de trás. Se você não mantém sua cabeça, é um perigo para todos. É assim, cidadão, sua mulher. Não adianta bater na minha cara, você está feia. Vamos. Vamos para a cima dessa boca. juntos. Quer ficar aqui, mulher? Fica aí. Fica. Ninguém gostou de você mesmo? Você é feia. É assim que você trata o seu mestre. Você está louco, velho. Por isso que eles fizeram ela feia, cara. Por isso que... Olha a posição que ela está. Não adianta ficar nessa posição que não vai mudar nada. Ninguém quer, cara. Ninguém quer. Olha, acho que a gente tem que fazer aqui o... 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 Eu estou pegando. E aí? Também. E aí? Faz o activating. E aí? E aí? Estava falando o waiting. Part... O... O... Agora sim. Ah, rapel. Agora sim. Uh! A pôr um pouquinho de dispersão aí junto. Tem buraco, cara. Para a direita! Para a direita Não tava caindo pedra, é só a gente subir que começa a cair né Não tendo essas coisas Você foi? Você foi? Foi ajeitado hein Porra tomei porrada Eu não tomei nada, vai vai Sobe, sobe, sobe Cadê você? Subindo Cadê? Nossa mais velho Vamos lá Vamos ver quantas porradas você vai levar Nossa mais vindo Mais 10 Opa Ta de sacanagem, eu fiz esquivar de uma e tomei na outra Eu sou esquivador aqui Eu to vendo que aquelas do meio vão explodir cara, quer ver? Ae, parei Oh Tomei Ta indo pra onde cara? Porra, se eu ia pro outro lado, corria mais a chance de pegar Nossa cara E agora? E agora pra lá né cara Olha que bonito Pera ai Ellie, come on Norton was pointing a gun at my face I'm sorry I'm supposed to make it ok You never believed in me Or this mission Or us I need to go find someone else to help me And now he's dead He's habitaaged it Just like everything else Fala ficado cara É melhor você pegar moreninha Ninguém entende mulher não They brought you here at gunpoint I guess that's what it took I'm not here because someone put a gun to my head You will not be dead if someone put a gun to his Ah Sua Louca Vá chorar Morte daquele otário Traidor Que que é isso? Deixa ela, deixa ela, ela vai entender depois Pronto Ae 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 Que 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 é matar aquele desgraçado do Norton Não gosto delonis Me lo Davidson Ainda bem que sobur've para mim né Mata Porque olha só Tem um cocrinho aqui Tô coletando coisas cara Que 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 é mídia Deixa eu me esperar por que? Cara Misha Ah, eu gosto de... Um atrás, velho! Oh, 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 oh! Me solta, me solta, desgraçado! Uh! Roda pra lá, cara! Roda pra lá! Fique aí! Fiquem mortos! Toma! Toma! Isso aí, melhor arma, cara! É foda-se, cara! Foi a contra-boa que fica mais ou menos fraquinha. É, contra-boa é nada! Será que aquele cachorro vai voltar? Save em progress! Pessoal, eu encontrei um caixa de cargó, mas ele está pegando no clipe. Eu vou tentar liberá-lo e sentá-lo. Ellie, você me ouve? Sim, nós vimos! Vamos lá, Eddie! E aí? A caixa está em seu caminho agora. Ellie, você pode ver? Ellie! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ela morreu! A moreninha morreu! Tadinha! Quer ver que ela morreu, cara? A gente tem que seguir! A gente tem que seguir! É pra cá! Ah, coitadinha da moreninha! Oh! Ninguém gostava dela! Oh! Volta o cachorro de merda, cara! Que isso! Chupa! É isso aí! Gritando igual doido! Opa! Volta! Volta depois de conversa! Nas costas! Nas costas! Nas costas, cara! Na frente! Mata de um lado, eu mato do outro! Limpou! Aqui tá limpo! Tá limpo também! Ah! Você trouxe a gente até aqui! Ele... Ele... Ele deu chute na sua bunda! E aí? É! E aí? Tá feliz? Ah! Mas porra! Ela tem cada olho de uma cor, cara! Eu não lembrava disso! Não é tão bonita assim, não! Acho que vou ficar com a moreninha! Ah! Nossa! Eu vendi no... Desceu! Sei lá! Que que tem que fazer! Vai lá, partner! Vai! Ah! Coletando coisas! Desceu? Subi! Subi, né? Chegando monstros! Tô ouvindo monstros, cara! Ah! Eu te falei, cara! Morre! Como é que eu pulo, cara? Eu tenho que ir pro outro lado aí, junto de você! É o com ele... LB... Sei lá! Estima da esquerda! Cortei seus braços! Ah! Fabricou de novo! O... Fica congelado! Fica quieto! Tá bom! Deixa ele carregar! Deixa ele carregar! E a gente conversa! Espera aí, ô! Traidor! Oh! Quase, cara! Quase! Isaac! Estamos bem! Onde você? Ela não morrer, desgraçado! Com o Robert... Eu só não entendo por que ele tentou te matar! Ele me culpou por todo o problema que estávamos! Ele continuou me empurrando para ir embora! Eu continuou me empurrando para ficar! Mas a missão é tudo que importa! Eu achei que Robert entendeu isso! Eu não sei se eu quero fazer isso! É... Isso! Agora vem pro colinho do tio! Vai voltar pra ela aí? Vem pro colinho do tio! É, agora sim! Ela... É... Vamos ver o que ela vai fazer pra se desculpar! Entendeu? Então tá, né? Vou empurrar pra lá! Vou empurrar! Vou empurrar! Isso! Eu empurro e você manda pra lá! Atrás! Atrás! Uh! Caralho! Que susto, véi! Empurrar! Empurrar! Corre! 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 Que susto que tomei desse viado! Ui! Sobrou um troço dele ali! Cuidado! Sobe de longe! Pra cá! E aí! E aí! Caralho! Deus do céu! Você tá subindo pra onde cara? Eu espero que eu encontre um vento, sim. Isaac, apenas tenha cuidado. Eu não preciso perder você e Robert no mesmo dia. Ah, você também é uma bisca a te interessar, hein? Não pode com um, agora vai com o outro. É? Vamos ver. Vai ter que compensar o tio, senão você já sabe, né? Quero ver, estou aqui testemunha, cara. Quero ver. Vai ter que compensar, a noite vai ter que ser boa. Entendeu? Cara, você vai ter que mudar para o outro lado, hein? Como é que é mesmo? É, LB. Uh, morri? Morri. Morri. Era LB, né? Eu apertava RB e falei, porra, por que que não vai? Vai. Toma cuidado. De qualquer jeito eu ia morrer igual a você. Cara... O negócio aqui eu não estou sentindo. Não! Te pegou. Eu? Me pegou? Uai! É você, cara. Cara, você vai ver depois, você vai ver lá o... Ah, vai lá no meu lado, vai lá no meu lado. Ah, você vai ver no meu negócio lá que você vai ver que nem me pegou, cara. Você vai ver no meu vídeo. Nem me pegou. Cara, é o seguinte, cara. Volta, 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 volta. Por que que você subiu assim? Volta, volta. Cara, não tem como ir, velho. Desce, 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 desce. Isso aí. Ah, a gente podia ter congelado o negócio. Vou ter que pular para esse lado de carro. Que que foi isso? É o que... Escurra, velho. Vai, 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 vai. É aquele elevador também tem que congelar, cara. Oh, oh, oh. Oh, mas nem me pegou, cara. Ah, para de morrer, ô. Mas nem me pegou, cara. Tava do lado. Ele fala... Tem que congelar o negócio. Ah, mas se você passar do lado dele, ele vai achar que você te pegou, cara. Só te passar do lado dele, mesmo congelado. Bugado. Olha aqui. Fica aí, fica aí. Vou avançar um pouco. Aí. Volta, 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 volta. Beleza. Vai lá. TNBC. Aí, tchau para você, cara. Vai. Tranquilo. A gente vai ter que subir e voltar, viu? E voltar e pular para esse lado. Ah. Aí, volta. Pula para o outro lado. Pô, agora eu não estou conseguindo pular para o outro lado. Na verdade, nem fui. Pode pular. Aí, deixa aqui descer. Vamos para o outro. Não, vamos subir e pular o outro lado. Agora a bosta do elevador a gente tem que parar, hein. Pera aí. Como é que vai para o outro lado? Não é LB? Não é LB. Cara, não vai, cara. Não consigo ir. Do seu lado. Nossa. Só ali. É, me espera. Não. Espera nada, cara. Já cheguei em cima. Cuidado. Ae. Progressive. Cadê você? Orra, velho. Vou morrer. Ele não deixa eu sair, cara. Mas eu já passei. Eu acho que já passei, já passei. Você já passou, olha lá. Uhul. Chupa tiro isso. Oh my fucking god. É isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. Eu pedi para você avaliar o nosso trabalho. Deixar um comentário. Opa. Opa. Deixa eu ir no próximo vídeo. Vocês estão estragando o nosso encerramento. Morra. Morra. É isso aí. Fica inquieto. Não adianta ficar gritando ou a gente vai encerrar o vídeo, tá? É. Sei que vocês não querem que acabe. Não adianta ficar reclamando. Não adianta. Cara, acho que a gente vai ter que ir até outro save, viu? Acho, cara. Esses desgraçados não querem deixar a gente encerrar. Deve ter um save pertinho daqui. É, vamos lá. Mas assim que dar save, galera, já era, viu? Vai. Vou subir e você... Aí. Dá aquela força aí. Dá uma mãozinha. Valeu. Eu trouxe a barra. Eu vou começar a ir. Eu vou começar a ir. Eu vou começar a ir. Eu vou ir para algo. Espera. Eu não gosto disso. Só me fala. Não se calma. Qual é a próxima passo? Bem... Nós sabemos agora que... Para abrir a máquina, precisaremos de algum tipo de chave. Os pesquisadores chamam isso... O Codex. Ok. Então, onde está? Nós temos que fazer uma. E como fazemos isso? Do mesmo jeito que eles fizeram 200 anos atrás. A Rosetta nos levou. Oh, meu Deus! Pegue isso. Pegue isso. Pegue um fuso. Talvez eu possa devirar o poder das luzes. Pegue aqui. Peguei... Já estou do lado, cara. Ah, meu Deus do céu. Tem que... Balancear a... 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 A energia? Como assim? Tem que ter o que? Tem que ter o que? A energia entre a esquerda e a direita. Ah. Eu estou vendo algum negócio aqui. os números aqui, oh tem que colocar ae, eu sou foda cara eu sou foda, na hora consegui eu devia ser engenheiro liga, liga o negócio ai ligou? deixa eu estar ligado tem que apertar isso, vem dar um beijinho no tio quero ver, quero ver em ela vai morrer, tchau falei? coitadinha não acredito sou o monstro que gosta de você sou o monstro que te quer coitadinha vou pegar o clipe ae, vamos lá eu sou o monstro vou pegar o clipe atendendo o monstro veja a sua mão dê a sua mão isaq, que sua mão é para mim estou falando que já era cara não escuta seu parceiro cara tchau não foi isso cabaneira Desde o começo eu te falei que eu não gostava dela, cara, agora ela não vai me mentir mais no saco. Ah, Cori, velho, vai lá com ela, vai, que ia salvar ela mesmo, vai lá, vai lá, cagão. Ah, me ferrei da história. Aí eu vou me levar junto, eu tenho certeza que eu vou estar aqui contigo, nossa senhora, não acredito. Isaac, ela está indo, Ellie. Isaac, ele estava pegando o clifo, você não podia ter salvado ela. Você pode voltar aqui? Ah, esse é o cagão. Para de tentar salvar todo mundo ou não? Esse aí, galera. Pode ver que esse Isaac aí é um cagão mesmo. Tem que subir de novo, quero ver subindo aí, cara, quero ver. Vamos continuar, vamos, vamos. Ah, velho. Já sabia, cara, tinha que matar esse desgraçado para sempre, de liberar dele. Vamos congelar aí, usar o congelador. Não funciona o congelador, gente. Não, 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 deixa ele abrir a ponta. Agora sim. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Fazer o quê? Atacar meu amigo, é? Acho que é aqui o gerador, velho. Vai que eu estou cuidando dele, vai. Ué, mas como é que funciona esse aqui? Fica quieto. Não mexe com meu amigo. Como é que funciona isso aí? Tem que achar alguma coisa lá em cima, cara, é. Aí, cara, cadê seu braço? Vem pra cá. Estamos presos aqui, cara. Tem um outro troço aqui. Aqui, achei. Eu vou te cortar, eu não quero nem saber. Para de mentir, hein? E agora? Não está funcionando mais com o gelador, cara. Ah, ele vazou, cara. Fica quieto. Quieto. Congela, hein? Ele não está congelado. Tem que ativar alguma coisa, cara. Aquela energia, tem que ativar, tem que ativar. Ah, que droga. Viado. Vai, está preso. Aqui, ó. Vai. Vai, 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 vai. E aí, está mexendo? Estou, estou apertando o B, que nem um louco. Vai, 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 morra. Puxa o bicho. Vai. Ah, espora o bicho no meio. Ah, isso. Lasga ele. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Toma, desgraçado. Morra, cachorro de merda. Estou atrás da gente. Quanto tempo? Quanto tempo está enchendo o saco? Quanto tempo? A gente não chegou aqui. Quanto tempo, desgraçado. Até quando? É? É. Como é a gente não? Agora a gente tem que salvar essa parada, né? De novo. Não, foi tranquilo, cara. Não, foi. Tranquilo. Tem que subir de novo, velho. Aê. Vamos lá? Vamos. Não vamos morrer aqui não, hein. Vou tentar chegar lá em cima. Cara. Não estou gostando disso, cara. Tem um lado só, cara. Como que eu vou pular para o outro? Ah, não tem nada descendo, menino. Está tranquilo. Porra. Não sei o lado está descendo. Não, mas eu... Por que ele pulou para cá? E aí? E aí? Aê. É, será que é o final, é? Está tudo bem. Vai lá faz isso no quarto aí, cara. Está beijindo, tio. Vem. Aê. Vai, vai, vai. Acredito. Você tem que falar, né? Você tem que falar, né? É, que estou com as bolas geladas aqui, cara. Você cortou o clima. Estou congelando aqui, o cara está do beijinho, cara. É isso? É isso aí, galera. A gente fez um vídeo maiorzinho. Mas, capítulo 14. Você vai parar por aqui, se vê no próximo vídeo. Vou pedir para você avaliar no seu trabalho, deixa um comentário. Falou. Abraço. Abraço, galera. Até o próximo vídeo. E aí E aí Amém.